E eu tava toda arrumadinha aqui, ó, com a sainha, mochilinha, eu tirei minha mochilinha, peguei minha sainha, tirei, tirei minha botinha e fui. E aí eu acho que eles assistindo falando, ninguém faz nada, ninguém se mexe, ela é louca. Ela é louca, ela vai pular, ninguém faz nada, né? E eu assim, ó, e ninguém falava, acorda, e eu fui, daqui a pouco eu fiquei em pé, larguei a mão, acho que metade tava desmaiada e a outra metade tava vendo no que ia dar, tipo, pelo que que vai acontecer. Então já vamos falar, vamos começar assim, vamos começar falando do filme. Vamos. Me conta, é o seu primeiro filme da vida. Por que que demorou tanto? Porque nunca me chamaram, cara. Poxa, gente! Essa aqui é real. O que que é isso? Não, mentira, me chamaram pra alguns pouquíssimos filmes. Mas não era uma coisa que você queria? Não só de ser, não só uma coisa que eu queria, assim, eu também não conseguia me programar entre uma novela e outra e eu fui emendando muitas novelas. E daí a Ofélia apareceu pra mim num momento exato, assim, eu tava terminando uma novela, eu ia conseguir me programar pra fazer o filme e daí eu me encantei também. Mas a real é que eu nunca recebi muitas propostas, porque eu acho que, por mais absurdo que pareça, até no meio das artes existe essa necessidade de rotular. Então você é uma atriz de novela. De novela. Aí tem o ator de teatro, que normalmente é o ator que... é o ator, né? E a atriz de novela e a atriz de cinema. Então, assim, era... existe ainda essa necessidade de rotular. E daí eu sofria muito, porque eu tinha muita vontade de experimentar outros formatos. Mas aí a Ofélia apareceu, daí eu me encantei com todo o universo dela. Primeiro porque eu amo fotografia. E é linda, porque ela fica fotografando o filme todo, né? É. Então eu tive que me... Eu lembro que eu comprei, meio que na época, a minha primeira câmera profissional digital. E daí tudo que eu aprendia com o Klaus, eu aprendia com o Renan, que era assistente do Klaus, eu ia testando na minha. Ela aprovou não só que era atriz de cinema, como também fotógrafa. Fotógrafa é justo. E ainda nadei, meu anjo. Você me respeita. Nadadora demais. Eu tenho um problema, gente, de crawl. Eu não sei como nadar de crawl. Então, eu sabia. Eu só não sabia nadar no mar. Falando em nadar, amiga, assim, aquela cena que tu vai na ponte. Falaram pra você não se levantar lá e você foi lá e levantou. O que passou na sua cabeça, menina? Então, foi a primeira cena, porque a gente tentou filmar em ordem cronológica. Ah, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível, mas a gente começou por toda a questão logística, que a gente começou por essa cena. Três da manhã, porque tinha tanta caminhada, noite... Gente, eu não devia estar frio, não. Me imagina. É que você sabe a cena final aqui, ó, com as flores nua, um mamilo, numa água gelada. Tranquilo. Era um frio, menina. Eu sei, mas eu estava quase desacordada naquela água, assim, ó, de tanto frio. Mas daí eu caminhada, três da manhã, não sei o quê, daí eles falaram, olha, sobe até metade da escada, 16 metros de altura e tal, não sei o quê. Não precisa, porque estavam cobrindo com drone, com aquela... Sim. E aí a gente vai cortar a dublê, que vai fazer o salto, até porque aquele salto exige uma técnica, porque você bate de cabeça, né? O impacto na água é forte. O salto perfeito! Eu olhei e falei assim, isso aqui não é problema, não. Fui eu sim. Você é um povo? Você é um povo? Ah, eu vi! Eu falei, gente... Eu quase não era real. Eu falei, você vai fazer aquilo, menina. Quantas coisas que você quer provar, né? Não, eu falo pra... Eu adoro falar que fui eu. Aí eu nunca consigo manter a minha mentira por muito tempo. Então, aí não, sobe até metade, só que aí eu muito, né, aqui, ó, muito tomada... Leonida, tomada por Ofélia, que leu o roteiro e viu ali que Ofélia mergulha e nada, plena. Logo eu mergulharei e nadarei plena. Não, você pensou em mergulhar? Não, eu queria pular. Eu pedi pra pular umas cinco vezes pra produção. E aí, a primeira vez que eu subi... Não, Bruna, não. Porque era no começo do filme, você não ia poder... 16 metros. Lá de cima aparecia mais. Quando eu subi lá, eu fui assim, ah, eu vou subir. Aí grava... Daí fui subindo, subindo da escada, cheguei lá, daí eu falei... Ninguém dava o corta? Deu, então tá. E eu tava toda arrumadinha aqui, ó, com a sainha, mochilinha. Eu tirei minha mochilinha. Peguei minha sainha, tirei, tirei minha botinha e fui. E aí, eu acho que eles assistindo, falando, ninguém faz nada. Ninguém se mexe, ela é louca. Ela é louca, ela vai pular, ninguém faz nada, né? E eu assim, ó, e ninguém falava, acorda, e eu fui. Daqui a pouco, quando eu fiquei em pé, larguei a mão, acho que... Metade tava desmaiada e a outra metade tava vendo no que ia dar. Tipo, o que vai acontecer? Quando eu desci pra fazer outra, Caíque, produtora, assim, ó... Por que que você ficou em pé? E eu... Por que eu... Por que sim? Porque a félia não fica em pé? Eu sou félia, do nada. Não precisa não, Bruna. E aí, a gente fez mais algumas vezes. E eu toda vez falava, deixa eu pular. E ele falou, não, não. E aí, eu conversei com a dublê e ela falou, não. É sério. Até ela, em um dos pulos, ela sentiu o pescoço. Então, assim, era muito sério. É, aí eu pedi por último, eu falei, posso pular de bombinha? Daí ele falou, Bruna, não. Chega, Bruna, não vai pular. Bruna, eu queria dizer que é proibido, por lei, é proibido pular desta fonte. Não é proibido, é proibido mesmo. Então ele falou, não, nem de bombinha. Porque eu falei, pelo menos, atriz, né, maluca. Pelo menos pra uma sensação, entendeu? Pra construir a personagem. Gente, alguém dá uma piscina pra Bruna pular? Por favor. Não, mas eu, Bruno, acho que eu jamais ia ter essa coisa. Era pela personagem mesmo, sei lá. A gente ganha coragem. Não pode fazer uma cena de luta que você acredita que você luta mesmo, entendeu? É dessa, porque assim, gente, quando a gente entra nisso, fica uma coisa que sai de você mesmo, sabe? Porque você vai tomando umas coisas na cabeça, vai tomando uma coragem e o seu cérebro, ele entra na pira. É, mas eu acho que todo, existe todo um lado incrível de se permitir viver, estar presente e ser aquele personagem, né? Eu acho que tem cenas, grandes cenas saem disso. De se permitir viver o personagem, ser, sentir. E existem, a gente vai descobrindo... Eu trabalho de forma muito intuitiva, mas você vai descobrindo técnicas e estratégias pra estimular o seu corpo, pra que você gere essas emoções, esses sentimentos dentro de você. E eu sempre acho que são as coisas que saem as coisas mais geniais disso. Então eu gosto de vivenciar as cenas, de levar, fazer tudo o mais real possível, assim. E pra que gere, pra que sugere sentimentos em mim e sensações.